Facas, facões, armas brancas, essas armas que são utilizadas muitas vezes para crimes perversos e hediondos. Todo esse material que você está vendo na tela da sua televisão foi apreendido na região de Campinas. Olha a quantidade, olha a quantidade. O Douglas Fernandes, ele volta comigo aqui, Douglas, porque parece que os caras estavam muito bem armados, geralmente para cometer pequenos furtos e crimes aí na região de Campinas, né? Exatamente, não só Campinas, mas também aqui na região do centro, onde o 38º Batalhão faz o patrulhamento aqui de rotina. Inclusive a operação é mais uma fase da Operação Samurai. Aqui a gente selecionou, Fred, alguns dos objetos que foram apreendidos, principalmente com moradores em situação de rua. São facas artesanais e também facas novas. O que chama a atenção é de que, por exemplo, essas facas aqui, ou elas foram furtadas em residências ou em comércios, principalmente em Campinas. Mas eles existem, também usam muito a criatividade para aqui fazer o próprio armamento, para poder intimidar as vítimas no centro da capital. Está vendo aqui essas esferas? O tenente estava me explicando que essas esferas aqui são retiradas de alguns produtos e servem como munição para estilingue, justamente para confronto com outros moradores em situação de rua. O subtenente Ivo está aqui para a gente, vai conversar com a gente, o Bento, para poder explicar mais a respeito desta operação, porque aqui nós temos ainda centenas de objetos, facas, que já foram apreendidos durante esta Operação Samurai. Qual o balanço que o senhor faz até agora desta operação que começou há menos de um mês? É o seguinte, esta aqui já tem quase um mês, esta operação nossa, ela é uma rotina, né? O recolhimento dessas armas brancas que o pessoal tem utilizado aí para o cometimento de obsídio, lesão corporal em vias de fato com outros moradores em situação de rua, ameaça, o próprio roubo à mão armada, no caso aqui a arma seria uma arma branca, né? Então a gente tem esse trabalho recorrente aqui de recolhê-las. Inclusive eu pedi aqui que o militar que vem aqui, porque a todo momento, Fred, vem chegando viaturas aqui que vem recolhendo objetos que foram apreendidos com moradores em situação de rua. O militar acabou de chegar aqui na viatura, já recolheu essas outras facas, facões na verdade, que estavam com o pessoal nas ruas aqui da capital. São pessoas perigosas, não é isso? Bom, aqui nossas equipes estão na rua desde a manhã de hoje, na mais uma etapa da Operação Samurai. Vale ressaltar que essa atividade nossa, a partir do momento que a gente faz o recolhimento, por exemplo, dessas aqui que acabaram de chegar, esse indivíduo que ficou na rua desarmado, ele vai procurar uma forma de reaver ou de obter novo armamento para ele. Ele vai fazer furto em lojas, em residências, ou ele vai fabricar uma arma de forma improvisada, igual vocês estão vendo por aí. De fato que ele não se sente confortável e está desarmado. Agora, Tenente, explica pra gente, eles portando esse armamento, que crime eles estão cometendo? Aqui, a princípio, seria o porte de arma branca. A pena é menor do que dois anos, ela vai se incorrer aí no TCO, não chega a ficar presa em flagrante. Mas a nossa grande preocupação justamente é essa, de deixar isso com eles. No primeiro momento, eles vão dizer que é para uso doméstico, para utilizar no trabalho deles de rotina de reciclagem. Mas qual que é a utilização deles? Para a autodefesa e, principalmente, a nossa preocupação para cometimento de crime. O senhor chegou num ponto interessante, porque a operação começou justamente em depósitos ou fachadas de empresas de materiais recicláveis, que foi o início de toda essa operação. Esse armamento aqui também foi encontrado novamente nesses locais que passaram por uma fiscalização anterior? Também. Da mesma forma com o pessoal que fica, se aglomera nas ruas, nas marquises, esses dos depósitos de reciclagem. Vou mostrar aqui, inclusive, Cleito, olha, que nós temos aqui uma pequena balança de precisão, que é supostamente utilizada para o tráfico de drogas. Temos também, além desse armamento, temos cachimbos, né, que são improvisados aí, cachimbos, que mostram que eles fazem um consumo constante de drogas no centro e também Campinas. Exatamente. Vamos tratar isso aqui como armamento. para a defesa lá do que a gente conhece como boca de fumo, para a defesa, para a cobrança de dívida, para a prática de novos roubos, né, a mão armada, enfim. Agora, Tenente, como que as pessoas podem ajudar a polícia também nesse tipo de abordagem, nesse tipo de operação? Viu um grupo de moradores em situação de rua, um grupo suspeito? Chame a polícia de imediato? Chame, nós temos a prática e a polícia militar no estado inteiro, ela tem essa política de praticar a polícia comunitária. A gente insiste em colocar o mesmo policial na mesma área. Daqui a pouco ele vai conhecer quem são os moradores, quem são os comerciantes, quem é o ladrão ali da área, assim como esse pessoal também vai conhecer o policial. Então vai ficar mais fácil para ele reconhecer, saber a especificidade daquele ponto e dar o melhor atendimento. Só para a gente encerrar, vou mostrar aqui de novo, Cleiton, a quantidade de outros produtos que foram apreendidos e também, né, o grande armamento, que olha, que é até perigoso mexer aqui, que são facas bastante afiadas. E o que acontece com esse material? Aqui vai ser destinado aí a uso de siderúrgica, vai ser feita a destruição desse material aí, em própria reutilização, então vai ser destruído esse material. Sr. Tenente, muito obrigado pela participação aqui, parabéns novamente pela operação, que não tem dia para acabar, viu Fred? Essa operação vai continuar permanentemente aqui no centro de Goiânia e também na região de Campinas. Douglas, obrigado, agradeço ao Tenente, parabenize a todos aí pela operação, inclusive operação importante, viu senhores? Agora há pouco nós falamos da morte do Henrique, lá na região do Parque Mutirama, que pode ter sido, inclusive, assassinado por um morador de rua, um usuário de entorpecentes, claro que a investigação continua, mas essas facas fora de circulação representam segurança para todos nós. Olha, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de matar um jovem após uma briga numa festa em Aparecida de Goiânia. Ontem nós mostramos esse caso aqui no Cidade Alerta, que um suspeito, inclusive, tinha sido preso. O jovem foi morto a tiros em uma festa no setor Comendador Valmor. Olha isso aí, nós temos um VT disso aí, ô Maristela? Tá, a gente vai acompanhar o que a Polícia Militar fala sobre esse caso. Põe na tela. A Polícia Militar prendeu o autor desse homicídio, indivíduo com uma estensa ficha criminal. Na data de hoje, por volta das 16 horas, a Polícia Militar também localizou e prendeu os outros dois indivíduos envolvidos nesse homicídio. Neste momento, eles estão sendo apresentados na central de flagrantes para a autoridade policial para tomar as devidas providências. Naturalmente, a Polícia vai conseguir identificar quem são todos os envolvidos, até porque mais pessoas aparecem nessas imagens. Ontem nós atualizamos a prisão de 11 dos envolvidos, hoje a Polícia acabou encontrando mais pessoas envolvidas. A gente vai sempre atualizando você aqui dentro da nossa programação.